Olá, crianças! Vamos a mais uma aula de ciências. Hoje vamos começar a falar sobre o solo. O que nós vamos falar sobre o solo? Nós vamos falar da composição dos solos que ele é formado, minerais e matéria orgânica. Vamos falar detalhadamente sobre isso. E os problemas com o solo. O que atinge o solo? Que erosão, agrotóxicos, lixo. Então vamos ao nosso livro. Página 51. Livros de Ciências, página 51. Onde está falando sobre o solo. O solo, página 51, Livro de Ciências. O solo é a camada superficial da costa terrestre, sendo formado basicamente por aglomerados de minerais e matéria orgânica, oriundo da decomposição de animais e plantas. Então essa matéria orgânica, além dos minerais, ele tem a matéria orgânica também, que é formada o que? De decomposição. Tudo isso é formado por decomposição de matéria orgânica. Que é o que? Que é a composição de animais e vegetais. Esse elemento natural é de fundamental importância para a vida de várias espécies. Porque o solo é o lugar onde nós viemos, certo? E outros animais também. O solo serve de fonte de nutrientes para as plantas. Né? Utilizando os solos animais e as plantas, né? A sua composição interfere diretamente na produção agrícola, né? Vai interferir a composição deles. Se ele for um solo que tem uma boa composição para a agricultura, tudo que plantar vai desenvolver. Mas tem solos que não são ricos em nutrientes para plantação, né? O solo, ó, é do solo que retiramos grande parte dos nossos alimentos de origem vegetal. Por isso devemos cuidar bem dele, não é? Porque utilizamos ele o que, né? Para a agricultura, não é? Então, boa parte da alimentação na gente vem de quê? Da vegetação ali que é plantada no solo. Todo solo após a colheita deve ser revitalizado para que um novo plantio possa crescer de forma saudável. Eles plantaram naquele solo, colheram. Depois de colher, eles têm tratado aquele solo, mais uma vez, para que ele recupere os nutrientes dele, para que possa plantar novamente e desenvolver, né? Para aquilo que eles plantarem poder desenvolver e, consequentemente, eles vão ter outra colheita e assim vão fazendo. Não é só plantar, tirar e pronto. Não, tem que cuidar do solo. Todo solo após a colheita, ó, deve ser revitalizado para que um novo plantio possa crescer de forma saudável. Essa é a razão pela qual podemos verificar no campo os tratores ou arados, removendo a terra e adubando de acordo com a plantação. Então, aqui eles, né, vem aqui os tratores de leite que vão removendo a terra, né? A forma da facofinha e eles vêm colocando todo aquele adubo, né? Para quê? Para poder a terra se recuperar, o solo vai se recuperar e vai poder fazer outro plantio. Saiba mais, erosão é o nome dado ao desgaste que ocorre com o solo causado pela ação do vento, da água ou em consequência da ação do homem. Quando o homem desmata uma determinada área, desmatar é o quê? Tirar as árvores, né? Os plantos ali no local. Retira do solo sua proteção. Com isso, o solo fica vulnerável e pode sofrer com a ação das chuvas e do vento. Aí, vai acontecer a erosão. Vai acontecer o quê? Ele vai desgastando o solo e o solo vai começando o quê? Descer, não é? Porque não tem mais a proteção das raízes e das plantas. Aí, aquelas encostas começam a descer com aquela chuva e elas vão descendo e não tem mais a proteção das raízes e das plantas que seguram aquele solo, certo? Então, acontece o quê? A erosão. E, além dos problemas do solo e da erosão, nós temos os agrotóxicos também. O que prejudica o solo? Utilizando, eles muitas vezes utilizam em excesso esse agrotóxico, o quê? Causando o quê? Causando o quê no solo? A poluição no solo, né? Então, ele vai contaminar o solo, né? Os excessivos desses agrotóxicos. O lixo, né? O lixo jogado lá no solo, né? Não é recolhido para o local correto. Então, aquilo aí vai o quê? Vai contaminar também. Porque muitos, muito lixo, tem lixo que vai contaminar o solo. Lixo de indústrias, lixo de hospitais, não é? Então, tudo isso, isso aqui são três elementos aqui que prejudicam o solo, tá? Que causa fazer problemas ao solo. Aqui nós temos, na página 52, exercício. Complete as práticas corretamente com as palavras do quadro, na página 52. Então, tem aqui, para vocês completarem, de acordo com o quadro aqui. Número 2, escreva abaixo de cada imagem a causa da transformação do solo, de acordo com as alternativas a seguir. Aí, o excesso de chuva, desmatamento, excesso de vento, queimadas. O que cada figura dessa aqui, vocês vão verificar? Essas figuras aqui estão de acordo com o que está falando aqui. Com qual disso aqui? Excesso de chuva. Onde está mostrando o que o excesso de chuva causa? Qual dessas figuras aqui está mostrando que, após o excesso de chuva, causa o quê? Agora aqui, ó. Desmatamento. Desmatamento é o quê? É quando retiram árvores, né? Retiram as árvores, as árvores, as plantas, né? É o desmatamento. O que causa? Aqui, a consequência, né? No caso aqui. A consequência disso. Eles retiram, aí o que acontece? Está mostrando aqui. Depois que retiraram tudo, aí sabe o que aconteceu. Vocês vão ver aqui. Qual dessas figuras? Excesso de vento. Muito vento. O que causa muito vento? Tem ventos fortes, né? Chamados de tornado, não é? Então, esses ventos fortes causam o quê? Qual dessas figuras aqui está mostrando o que esses ventos fortes podem trazer, né? Furacão, tornado. Queimada. O que é queimada? É quando eles queimam uma área de vegetação para que eles possam utilizar para outra coisa. Então, eles estão botando fogo em tudo, queimando tudo, né? Então, quantas figuras aqui estão mostrando isso, as queimadas? 3. Adivinhe. Suas transformações são as transformações provocadas pelos rios, pelo vento, pela chuva, que ocorrem na superfície terrestre. Eu vou responder uma palavrinha aqui. O que é isso aqui? Página 53, número 4. Pesquise e escreva quais são os problemas causados por cada elemento abaixo ao sol. A tia falou sobre eles, não falou? Já falou sobre agrotóxico, erosão, lixo, né? O que causa cada um deles? 5. Observe a figura que representa o que aconteceu em uma determinada área da floresta. Então, vocês vão olhar essas figuras aqui e vão responder aqui a letra A e a letra B aqui. 6. Marque V para as alternativas verdadeiras ou F para as falsas. Então, vocês vão ler a afirmativa aqui e vão verificar se ela é verdadeira ou se é falsa. O que ele está filmando aqui é verdade ou não? Então, vocês vão colocar. F for falsa e mesmo for verdadeira. Tá bom? Então, recapitulando aqui. Vamos lá. O solo. O solo é formado de que, gente? De que? Minerais, matéria orgânica, não é? Os problemas com o solo. Os problemas com o solo. O que causa problemas ao solo? Erosão, né? Excesso de chuva, vento. Vai desfechando o solo, né? Vai descendo, né? Aquelas morros descendo aquele... Deslizando, né? Que falam de deslizamento. Que acontece muito em lugares que as casas são feitas assim perto de morros, né? Então, se tirando a vegetação dali, começa a tirar, tira a proteção do solo. Então, o solo começa a descer com a chuva, com o vento. Os agrotóxicos, os agrotóxicos, o que que acontece? Os agrotóxicos fazem o que? Eles vão o que? Eles prejudicam o solo, né? O uso excessivo desse agrotóxico é o que? Contaminar o solo. O lixo, né? O lixo, colocar no solo, né? Seguir o tratamento, o local adequado para ser colocado. Ele começa a se decompor e também dá o chamado chume, né? Que é aquele líquido que vai saindo daquele lixo. E aquilo vai penetrando na terra, no solo e contamina o solo. Porque, muitas vezes, esse lixo é lixo industrial, né? Com resíduos químicos, é lixo de hospitais, né? Então, não é você jogar dessa forma, certo? Então, o lixo, ele tem que ter, ele tem que ir para o lugar, né? Para adequado, né? Para que todo aquele processo, passar todo aquele processo. Não possa jogar no solo, né? De qualquer jeito, tá? Então, agora, vocês vão lá na atividade para ver as páginas do livro aqui, que a tia até leu já, com vocês. Para fazer as atividades, ciências. Ok? Vamos falar sobre o solo, tá? E a linha que a tia leu para vocês está falando lá, né? Sobre a composição do solo. Está tudo no livro, tudo que a tia falou aqui. E aqui, os problemas causados com o solo. O livro está falando sobre erosão, né? E a tia falou também, acrescentou, né? Os agrotóxicos, o lixo, que tem exercício aí, que fala sobre agrotóxicos, lixo, né? Quer dizer, a tia já explicou, vocês já estão sabendo já. Ok? Então, vamos lá com a nossa atividade. Tchau. 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 Tchau.